Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e tô aqui pra gravar pra vocês o vídeo de Natal, isso daí. A gente vai falar aí, a gente se inspirou em uma ideia aí de um podcast que a gente fez lá, né? Botar o link aí pra vocês poderem escutar com os jogos dos Natais passados, presentes e futuros. Então, se você quer curtir, quer ver aí quais foram os jogos aí dos meus Natais passados, presentes e futuros, certo? Então, continua assistindo aí depois a vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravo Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Bom, galera, eu vou começar falando aí do critério. Primeiro, assim, eu não vou pegar muito, assim, o jogo do Natal, mas eu vou pegar, assim, o jogo aí do ano, né? Então, o jogo aí que foi bem presente no meu passado, né? O jogo que eu acho que vai ser presente no meu futuro e o jogo que foi muito presente aqui este ano, né? Mas eu vou fazer algumas conexões aí, porque de qualquer... Mesmo os jogos do passado e do futuro estão aqui, de certa forma, com uma conexão ao presente. Então, por isso que eu escolhi eles. Bom, vou começar com o meu jogo do Natal passado, que eu escolhi aqui o Terraforming Mars. Então, assim, o Terraforming Mars foi um jogo que eu me lembro que eu adquiri ele logo quando ele foi lançado no Brasil. Então, jogo ele desde lá no comecinho, né? À medida que foram saindo as expansões, eu fui pegando, né? E fui incrementando e jogando mais, né? Como eu sou aí pesquisador, eu trabalho na área de pesquisa e aí no Brasil eu trabalhava no INPE, né? Era um jogo que eu gostava de apresentar para a galera ali. Eu trabalhava com muita gente ali da área de física, astrofísica, né? Então, era um jogo que eu gostava de chamar a galera ali para jogar, para sentir alguma coisa na sua área, né? Acabou, né? Vocês devem saber que eu me mudei para outro país aí há pouco tempo, né? E aí, quando eu me mudei, eu tinha ali a minha versão do Terraforming Mars com tudo, só não tinha a última expansão que tinha saído, né? Tinha, inclusive, aquelas impressões 3D e tal, né? Tinha um jogo ali bem incrementado, mas aí acabou que surgiu aí o Kickstarter aí do Big Box e tal. E aí eu decidi vender, né? A minha versão anterior, completona, e pegar essa versão do Kickstarter. Então, eu fiquei um bom tempo sem ver. Então, assim, o Terraforming Mars, ele foi um jogo que foi bastante presente aí no meu passado, né? Eu fiquei distante. E esse ano aí, eu recebi a Big Box e ele voltou, né? Ainda não tive oportunidade de jogar ele tantas vezes assim. Acabou que, por exemplo, lá no passado, eu nunca tinha jogado o Terraforming Mars solo, né? E aqui, quando ele chegou, eu só joguei ele solo por enquanto, né? Então, de certa forma, foi uma reciclagem, né? Pretendo colocar ele na mesa com mais gente em breve. Mas esse daí, digamos aí, foi um fantasma aí dos natais passados que voltou aí no presente pra, entre aspas, dar uma boa assombrada, certo? Bom, no fantasma do meu natal presente, eu vou falar um... Acho que foi o jogo que eu mais joguei esse ano, né? Esse ano, o meu perfil de jogatina foi o seguinte, né? Então, assim, quando começou o ano, as restrições aí, minha família já tava aqui. Então, eu jogo com minhas filhas, mas não com tanta frequência. Então, assim, meu perfil de jogo era muito mais o jogo solo, né? Mais pro final do ano, que aqui na Itália voltaram a ter eventos aí, que eu, de certa forma, tô criando aí um grupo e tenho jogado regularmente, pelo menos uma vez por semana, com eles, né? Mas isso foi mais pro finalzinho do ano. Então, esse jogo que eu vou citar aqui como meu jogo presente é o jogo que eu mais joguei este ano, que foi o Chronicles of Drunagor. Né? Um jogo aí... Eu, assim... Digamos assim, muita gente que eu vejo fala... Ah, quando eu era pequeno, eu jogava muito, eu jogava ali Monopoly, jogava ali War e tudo mais. Eu não. O meu passado de jogador é de RPG. Então, assim, eu tenho um lugar especial no meu coração para os Dungeon Crawlers, né? Inclusive, meu primeiro jogo foi o Zombicide, justamente por essa vibe aí de evolução de personagem e tudo mais. E o Chronicles of Drunagor foi um jogo, assim, que, apesar de ser um jogo ali, Dungeon Crawler e tal, ele inovou em várias coisas, né? Inclusive, eu fiz um vídeo aqui, fiz acho que dois vídeos falando dele, do que ele tem de diferente, tanto do ponto de vista ali do mapa, da exploração, da história, assim como a parte dos personagens, a gestão das ações ali, que ele é todo muito legal, né? Então, ele foi, assim, o meu jogo do Natal presente, né? Faz um certo tempinho que eu não jogo ele, por questão de tempo mesmo. Acho que nesse intervalinho aí do Natal, com certeza, tô louco pra botar ele na mesa, ele vai fazer a aparição do Natal presente dele, né? E aí, por ter sido o jogo que eu mais joguei esse ano, acabou sendo eleito aí o meu jogo do Natal presente, certo? Bom, agora eu vou pegar o jogo aí do Natal futuro, que é um jogo que eu acho que vai ver muita mesa aí no próximo ano, né? Foi um jogo que já apareceu por aqui este ano, né? Então, assim, é um jogo, digamos assim, que eu tenho desde o ano passado, que é o Western Legends, né? É um jogo, assim, que ele fica bom mesmo de jogar com mais de três, com três pessoas ou mais, e aí, assim, eu cheguei a jogar uma vez só, ele com as minhas filhas, cheguei a jogar, simular ali uma partida solo, fazendo ali jogadores, entre aspas, com objetivos diferentes, pra ver como é que funcionava e tal. E esse ano chegou aqui o Kickstarter, que acho que vocês viram aí o unboxing de todas as expansões do jogo, e eu tô louco pra colocar ali na mesa, ainda não consegui colocar com o meu grupo daqui, mas é um jogo, assim, que pelo que eu percebo da galera, no dia que eu botar ali na mesa, a galera vai se apaixonar, vai querer jogar ele com bastante frequência, né? Eu tô louco, né? O meu Western Legends tá ali, ó, tá tremendo ali pra ver mesa, o lugar que a gente costuma jogar, né, durante a semana não tem mesas muito grandes, então ele é um jogo que ocupa bastante mesa, principalmente com as expansões, que tem tabuleiros adicionais ali, mas é um jogo que não chegou, sabe? Ele está aqui, né? Ele tem essa ligação aí com o presente, mas eu acho que ele vai brilhar, vai aparecer muito aí no futuro, então eu vejo aí pros meus natais futuros aí, o Western Legends, de repente, aparecendo nessa lista, mas não mais no futuro. Certo, galera? Então essa foi a minha lista aí dos Jogos do Natal, queria aproveitar e agradecer todo mundo que segue o nosso canal aí com frequência, tá sempre vendo vídeos, desejar aí um Feliz Natal pra todos, né? Um próximo ano aí de muita felicidade, muito jogatina, que os problemas aí que vocês estejam enfrentando aí no presente, você busque formas, né, de resolvê-los aí no próximo ano, certo? Então esse é o meu voto, voto dos Eidus, um abração a todos e um Feliz Natal pra todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí